A inimiga chama a bicha na mão pra eu! Vai vim! Tem mais gente! Tem mais gente! Tem mais dois! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Vamos lá! Vem! Então! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! São muito interessantes! Tá certo! Vamos lá! Segura! Estamos preparados? Vamos lá! Foi um elefante Que me criava Numa beia de aranha Do quanto eles tinham Que a beia desistia Foram chamar os elefantes Ai, fizemos a morte, né? Passamos a minha! Vem! 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 Elefantes se pinturavam numa terra de aranha Quando eles viram que a terra A gente vai ficar feliz! 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 Tchau!